Vem cá, vem ver Coisa boa é namorar Vem cá, vem ver Coisa boa é namorar Vem cá, vem ver Coisa boa é namorar E quanto mais é combatido, escondido, perseguido Tanto mais tende a vingar Um misterioso atrativo Esse gosto de proibido que desprende o teu olhar A paixão é uma fogueira Começa de brincadeira Porque nem vício de gozar Mas depois vira cachoeira Precipício correbeira Há que se saber nadar Vem cá, vem ver Coisa boa é namorar 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 Coisa boa é namorar Mas quanto mais é combatido, escondido, perseguido Tanto mais tende a vingar Um misterioso atrativo Esse gosto de proibido que desprende o teu olhar Coisa boa é namorar A paixão é uma fogueira Começa de brincadeira Coisa boa é namorar Vem cá, vem ver 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 Vem cá, vem ver